E aí, turma, tudo certo? Vem aqui fazer um convite especial. No dia 6 de fevereiro, a Ricardo Nicolau Leilões estará realizando o leilão Virtual Corte, onde serão ofertados animais de cria, recria e engorda, a partir das 13 horas, horário de Mato Grosso. Você que tem interesse em disponibilizar seu gado no mercado, essa é a grande oportunidade. Entre em contato comigo no 669-9687-4677. Venha fazer bons negócios conosco. Um forte abraço! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma